Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen está com tudo, ele está conseguindo se manter consistente aqui com o seu rating, com a sua pontuação como número 1 do mundo. Estamos no ano de 2011, sim, o Magnus Carlsen já tem 20 anos de idade, acabou de completar 20 anos, está em janeiro de 2011, ele fez 20 anos em novembro. Está jogando Tata Steel em Wiengse, na Holanda, contra Vladimir Kramnik, ex-campeão do mundo, um dos melhores jogadores da época, com 2.784 de rating. Vamos dar uma olhada, uma masterclass de elegância essa partida, né? E lembrando, se você quer melhorar no xadrez, conheça o aplicativo Xadrez Brasil Pro, xadrezbrasil.com.br, Um aplicativo na palma da sua mão, coach virtual que te dá feedback, lance a lance, puzzles recomendados por inteligência artificial, faça o teste, levando os alunos de zero até a maestria. Conheça. Galera, Kramnik abre aqui a partida com o peão dama, D4. Magnus Carlsen responde com o cavaleiro F6, C4, E6. Temos aqui G3 a catalã, indo para um tipo catalã. Olha aí, é o Magnus Carlsen que joga isso de brancas. Bispo B4, cheque bispo cobre. Temos bispo, toma, dama, toma. E aqui D5, atacando o centro. Bispo vem para G2, cavalo de bem D7. Notem que o Magnus Carlsen não vai cair nessa, né? De capturar um peão e abrir essa diagonal aqui para as brancas, né? Dá para jogar isso, tá? Mas, em geral, você não vai querer abrir tanta atividade assim, até porque esse peão logo mais será capturado, né? Por isso, Magnus Carlsen prefere desenvolvimento. Cavalo de bem D7, cavalo vem para F3, C6. Faz uma formação bem sólida no centro Magnus Carlsen. Roque B6. Afinal de contas, esse bispo quer jogar torre C1. E aqui Roque coloca o rei em segurança. Peão toma, peão de C, toma. E aqui temos o lance cavalo A3 desenvolvendo. O Carlsen coloca o bispo em B7. E aqui o cavalo pula para casa de B5. Chega chegando. Carlsen cutuca o cavalo com A6. O cavalo chega em D6. Essa posição é bem incômoda. Mas o Magnus Carlsen joga com Dama B8 protegendo o bispo e falando, vai lá, captura esse bispo entupido. E aqui, então, o Kramnik fala, calma. Segue com Dama B4. Mantenha a proteção do cavalo. A5. Tira essa Dama daí. A Dama continua protegendo o cavalo. E aqui o Magnus Carlsen joga com o bispo em A6. Olha lá. Você não quis meu bispo entupido? Agora segura essa. Cavalo E5 foi jogado. Trazendo peças para o ataque. Magnus Carlsen aqui vai para o melhor lance da posição B5. Que loucura. O que está acontecendo aqui, né? A gente pensaria... Bom, esse cavalo aqui está atacado, mas está defendido. Mas por que não capturar esse suculento peão aqui? Good game. Cavalo C6 aqui. A Dama tem problemas. Tem muitos problemas. Na verdade, a Dama tem poucas casas aqui. Ela teria que jogar aqui em C7. E aí, cavalo E7. Check. Game over. Por isso, nessa posição, o Magnus Carlsen joga com B5. Está ficando perigoso isso. E agora, ele pode combater cavalo C6 com B4. Essa é a ideia do Magnus Carlsen de B5. Sensacional, né? E aqui, se dama por A5, cai o cavalo. Então, muito legal essa continuação. Por isso, depois de B5, Kramnik segue com dama por A5. E aqui, meus amigos, a gente tem a impressão de que não está bom aqui para o Carlsen. Mas olha o que ele conseguiu fazer, cara. Agora, ele captura essa peça. Olha que emocionante. No entanto, o Kramnik... Claro, ele não vai perder uma peça. Depois de dama por D6, olha o que o cara me joga aqui, ó. Torre C6. Atacando a dama e atacando o bispo, né? A partida de titãs aqui. Magnus Carlsen volta a dama para B8. E aqui, o Kramnik recupera a peça. Temos trocas. E o Magnus Carlsen, por incrível que pareça, recupera o seu peão. Atacando em B2 e atacando em E2. E o Kramnik fala, é, mas eu calculei mais longe. Dama por B5, eu defendi os dois. O Carlsen fala, mas eu não acabei minha combinação. Torre B8, atacando a dama e atacando o peão. E depois de dama D3, torre por B2 foi jogado pelo Carlsen. Atacando também o peão de E. O Kramnik entra em desespero aqui. Faz esse lance de dama E3, que é jogar um final. Esse lance aqui segura tudo, né? Mas o Kramnik joga esse lance de torre E3. Magnus Carlsen aproveita para capturar. Captura mais um peão. Por que o Kramnik fez isso? Porque agora ele dispara esse cara aqui. A torre está longe. Será que dá tempo? A4, torre C2. A5, torre C7 numa casa escura. Claro. Aqui, A6 dispara o peão. Torre em A7 para o peão a tempo. Bispo em F1. Traz a proteção da liberdade para a torre poder jogar. Magnus Carlsen faz os cálculos. Traz o rei para o jogo. Temos torre B1, rei E7. O rei vem chegando. Torre cheque. Torre toma, peão toma. Cavalo D7 no limite. Segurando a promoção do peão. Rei F2, rei D6. O ponto todo é que agora esse peão, que deveria ser uma fortaleza, está enfraquecido. Kramnik tenta o contra-jogo para cima do cavalo. Carlsen coloca o cavalo em segurança. Bispo vai atrás dos peões. Rei ataca o bispo. Bispo sai. E aqui F6 colocando o peão em segurança. Rei F3 foi jogado. Magnus Carlsen traz o rei para D6. Ele quer ganhar esse peão. Kramnik segue na luta com o bispo E8. Rei C7 e bispo F7. E aqui se você for defender com o rei em D6, o bispo vai ficar sempre aqui a espreito. E esse peão vai ficar protegido. Por isso o Carlsen aceita o desafio. Captura o peão de B7. Cai o peão de E6. Rei C6 protege o peão. E a gente tem esse final Magnus Carlsen com o peão a mais. Cara, um final que segundo os computadores vai equilibrar apesar do peão a mais. Mas aqui são seres humanos. Bispo G8. Vamos ver o que acontece. H6. O peão vai em segurança. Rei G4, cavalo D7. E traz o cavalo para o jogo. F5, cavalo E5 jogado pelo Magnus Carlsen. Não permitindo a entrada do rei. Na casa de G6. No limite. Na hora H. E aqui, meus amigos, um lance que parece muito bom. É essa entrada do rei aqui. Porque eu vou atrás desses peões e tudo mais. Só que aqui tem contra-jogo. Rei C5. Poderia seguir dessa maneira aqui. Mas o rei não se aventura tão fácil. Ele tem que perder alguns tempos. E aqui as pretas podem começar a ir atrás desses peões que ficaram indefesos. Ainda assim é uma variante bem difícil de calcular. Mas provavelmente com melhores chances aqui para as negras. Mas também seria uma possibilidade. Gramenic preferiu jogar com H3. Magnus Carlsen joga o rei C5. Temos G4 disparando os peões. Rei D6. Magnus Carlsen volta agora o rei. Bispo H7. E vamos vendo a técnica aqui do Magnus Carlsen. Ele joga com esse peão em G6. Joga o rei aqui um pouco mais para longe. Joga esse cavalo F7. E o Gramenic não pode trocar aqui para essas peças. Porque o Carlsen vai para um final com um peão a mais. Um final vencedor. Aqui o Gramenic joga com bispo H7. G5 joga o rei para mais longe ainda. Aqui o rei F5 perde a partida na hora. Por conta de cavalo D6 com cheque. O rei vai sendo empurrado para longe. Vai sendo empurrado. É tipo o dono do restaurante do Chapolin. Pega. Sai do meu bar. Não é assim que ele arrasta. Tipo o aviãozinho e joga longe. É o que está acontecendo com esse rei aqui. Aqui seguiria com o cavalo C4. Provavelmente. Rei por H6. Cavalo por E3. E aqui as pretas tem um final melhor. Esses peões aqui estão protegidos. E aqui. Esse peão aqui será manobrado. Vai avançar. Provavelmente as brancas vão ter que sacrificar o bispo no peão. Porque o rei não consegue ajudar. Por isso. Nessa posição o rei G3 foi jogado. E o Carlsen agora segue com o cavalo D6. Muito bem. Seguimos agora com o bispo G8. Cavalo E4 com cheque. O rei vem para G2. E agora o rei D6. Magnus Carlsen vai colocar o rei ali. Rei F3 foi jogado. O rei vem para C5. O Magnus Carlsen vai pelo outro lado. É tão natural o rei E5 aqui. Mas o rei fica meio sem casa. O Magnus Carlsen tem outros planos. Vamos ver. Rei C5. Bispo H7. Cavalo C3. Manobra o cavalo. Estava atacado. Agora o bispo D3. Foi jogado. Rei B4. O Magnus Carlsen vai passando o rei. Cara. Isso daqui. O rei aqui não consegue entrar. Porque o peão e o cavalo estão controlando aqui esse avanço. E agora por isso que a partida seguiu com o bispo A6. Fala. Rafa. Mas não dá para jogar esse avanço aqui agora. O problema é D4. Esses peões aqui imunes ao bispo. E as pretas agora tem um peão passado. E aqui é questão de tempo para as pretas ganharem esse final. Por isso. Nessa posição seguimos com o bispo em A6. Magnus Carlsen joga rei B3. Vai passando. Cara. Que manobra de rei incrível do Magnus Carlsen. Bispo B7. Rei C2. Temos bispo em A6. Rei D1. Por que não? Rei D2, né? Que pode ser rei D2 também. Magnus Carlsen. E joga esse rei D1. Temos o lance bispo B7. Rei D2. Acho que tem uma questão de triangulação aqui, né? Ele está tentando uma zumbislândia. Bispo C6. Rei E1. Temos agora bispo B7. Rei F1. Cara. O que está fazendo o Magnus Carlsen? Que plano é esse? E o Kramerique fica passando a vez. Para ver até onde vai esse rei. Rei G1. Agora do Magnus Carlsen. Inacreditável. Rei G3 fazendo oposição. Cavalo E4 com cheque. E esse peão agora está desprotegido. Rei F3. Cavalo D2 com cheque. Rei G3. Afinal de contas, Rei E2 me parece bom aqui, né? Atacando o cavalo e atacando o peão. No entanto, não funcionaria. Porque depois de Rei C4. Bispo por D5. E cavalo E5, por exemplo. Por incrível que pareça, esse final é vencedor. Por isso que profundidade de final aqui do calço, né? Mas o ponto todo é que esses peões caem todos. Não tem mais defesa. O rei não consegue entrar mais. O rei está cortado, né? Que lindo esse final, né? E aqui vai tomar. Não há o que possa ser feito aqui, ó. Não há o que possa ser feito. A posição simplesmente desmorona. Por isso, meus amigos. Que lance. Que sequência é essa? Que final é esse? Rei G3 foi jogado pelo Kramnik. Ele percebeu tudo isso. Cavalo F1. Agora ataca o peão. Rei F3 foi jogado. Cavalo D2. Repete um pouquinho. O Kramnik estaria muito feliz se empatasse. Mas o Magnus Carlsen vai para cavalo C4. Atacando o peão. Cai o peão de D5. Cai o peão de E3. Magnus Carlsen continua com o peão a mais. Aqui, Bispo B7 foi jogado. E agora? Como é que faz? Cavalo em F1 com cheque. Magnus Carlsen ganha a casa de H2. Rei F3. Rei H2. Pressionando o peão. Rei F2. Não dando tempo de capturar o peão. Porque o cavalo está caindo. Por isso, cavalo D2 foi jogado. Mantendo o peão atacado. Bispo G2. Parece que o Kramnik segurou tudo. Mas agora cavalo C4. Vamos vendo a manobra do Carlsen. Bispo passa para a casa de F1. Cavalo vem para E5. Centraliza. Rei E3. O Kramnik fica apagando para V. Rei G1 ataca o bispo. Bispo sai para E2. Rei G2 ataca o peão. Rei E4. Cai o peão de H3. Com pressão para cima do peão de G4. Kramnik segura a rapadura com o rei F5. Magnus Carlsen joga rei H4. E aqui aquela situação de Zugzong. Zumbislândia. O rei não pode capturar em F6. Porque cavalo por G4. E as negras tem um final vencedor. Por isso, bispo D1 foi jogado. Magnus Carlsen joga agora uma finalização incrível. Ele segue com o cavalo C4. Kramnik joga rei E4. Cavalo D6 tira a casa de F5. Rei D5 ataca o cavalo. Mas depois de um bonito e elegante lance F5. Vladimir Kramnik. Ex-campeão do mundo. Abandona aqui a partida. Aqui é número 1 do mundo, rapaz. Que que é isso? Que partida maravilhosa, né? E aqui é o seguinte. Se peão toma, cavalo toma. Não tem como parar dois peões passados e conectados. E se rei por cavalo. Vamos inserir uma continuação aqui, ó. E se rei por cavalo. Magnus Carlsen segue com F por G4. Rei 3 peões contra rei bispo. Será que dá pra segurar? Vamos voltar com o rei aqui, ó. Será que dá pra segurar? Vamos trazer o bispo? Será? Vamos trazer o bispo aqui. O rei avança. Agora o rei encosta aqui, ó. O que você vai fazer? Tem que disparar. Tem que sacrificar. E agora? Rei aqui, né? Olha aí. Fazendo oposição. Rei F2. Rei H5. Você pode jogar com o rei F3. E o rei foi mais uma vez, ó. Jogado igual o super-homem pra longe, né? Teria que tomar o pior aqui. Ele já não consegue mais, né? Foi expulso aí do bar. Teria que tomar o pior. E aqui um final completamente vencedor para as negras. Magnus Carlsen. Que elegância. Que viagem é essa? Viagem é o Volta ao Mundo do Rei de Magnus Carlsen. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo. Lembrando, todos os dias, meio-dia, 18 horas, aqui em dezembro, a nossa playlist. Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda desde criança até os tempos atuais. Espero que vocês tenham gostado dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!